E aí Nodo, qual que é dessas caras aí? Andou dizendo que eu tô copiando Speed flow, é ridículo E é dessa maneira ligeira cê faz com Nogueira, speak, he flow É um freaky show, não dou nem trela pras panelas Na cima é só quando o olho é tipo Floyd Mayweather Levantando nas quedas, só juntando as moedas Tô sem cachê no bolso e o respeito é só na quebra Ouvindo um The Roots, da Rá, da Rá Nem vim dizer ou nem vim falar se eu tô aqui pra copiar É cada remessa, é uma nova remessa E é peça por peça e eu já fiz a promessa Que tudo que eu faço é com calma e sem pressa e sai dessa Que eu vou nocautear igual Holyfield Na cima que agride, louco igual Homer, Springfield é minha meta Minha qualidade aqui virou maldade, é verdade Sem me render a crise de identidade Minha crise é de crueldade, rimando só pela cidade Levando, exterminando e evitando a mediocridade Chama recas eficaz, sagaz e já cala a matraca e ataca Spam a porca torta e entorta a mente fraca É um devaneio que te agrada E cada um tem um amuleto, é muleta pras suas brisadas É o Chaplin com bigode, Sherlock com seu cachimbo É a Indiana com chicote, os dogs com seu mendigo Marley sem reggae, Johnny sem cash, surfistinha sem bo-rap Costa gold sem os rap Incomodado no tema, invade o lugar Take a crise, my home, o bom senso que some Saconde a alma do nome que leva o sonho no peito Repense em como chegar, pois sou a sede do jogo Não mata a fome, antes deva do encontro que prometi Safados na estrada, até a noite lembro Calada, my brother so free Pensando em fugir daqui Desiste, pois nesse tem que empurrar toda sujeira pra longe daqui Ei, faço do meu jeito independente de onde estou Junto costa gold meus amigos faz o flow Mas faz o flow Faço do meu jeito independente de onde estou Demorou Ei, faço do meu jeito independente de onde estou Junto costa gold meus amigos faz o flow Mas faz o flow Faço do meu jeito independente de onde estou Tem de silêncio é quem conversa comigo, põe de castigo Não tremo, não corro, lhe peço socorro Meu caderno, meu abrigo, pois só corram de correm comigo Moram onde moram, o perigo é nossa selva De santas e pervas, minha mente aberta é o que garante o alívio Mas na certa, garota veneno que flerta É o que te faz notar o repentino Ele no instinto assassino, ela no instinto felino Ele carente sozinho, ela contente sorrindo Me diz que não, agora ele se pega o despindo Pois na ponte, entre os ouvidos, o pecado é diversão Me corrigir pra tu entender na dicção ativa Espina de raio e cais mais rápido que horas despercebidas E quanto mais assassinar, mais o serebelo vai fervilhar Não tá tendo, tá tendo, vou nos cabelos pra tendo, pra ter, pra trocar Não é hora de abdicar, pode parar de criticar Se não intimida o oponente, ele pode te humilhar Tô aqui pra incomodar, que nem a época de eleição Deixar ele pra cara suja, já trazendo a intimação Pra todo cidadão, de pensamento engravatado Com a ordem anti-miguelagem pra movimentar o mercado Epifânico atormentado, entre o pânico arrombado Vamos na pior parte que os MD despertados Pra quem me achar atormentado, que eu tô aqui pagando mico Quero ver cês dar risada, quando eu tacar fogo no circo O ciclo tá fechado só pra quem já tá na roda Vem uma parte, soldado, pode pá que não é por moda Ninguém desvia a rota porque a fita já foi dada Nego aqui pisa mazil só pra não deixar pegada, tio Epifania, pura magia, quantos desses momentos já passarão na vida? Passarão esquinas, depois avenidas, dúvidas que restam devaneirão tormento Epifania, pura magia, quantos desses momentos já passarão na vida? Passarão esquinas, depois avenidas, dúvidas que restam devaneirão tormento Devaneirão fundamento... Bora, calcula minha voz e a história Agora implora já que eu coloco o fluido fora Que a fé da todo escória Pausada me indecora Assustou com meu presente nessa caixa de pandora O conselho do pajé Piada do soberbo, divisão de colher E o coleguismo morre cedo E eu nunca tenho medo, tenho a ciência desse enredo A formação além de essência, o despertar de algum segredo Descoberto Ovocação vista no espelho, rega um pedido feito pra Deus Sua oração que nunca me segue é a certeza do profeta É a poesia que desperta manipulação ancestral Mantém essa dimensão aberta, mentir E quantas vertades te protegir O ponto de vista do articulado sempre previr Sem aval, reflito e desprezo o inferno astral Se eu não me perdo as faces, te pergunto o que é normal Então deixa eu viver do jeito que eu tenho vontade Que dessa vez isso não é só uma fase Tem umas teses pra agregar que valem um pouco mais do que a fase Da encrenca, me encrenca, como é que agora eu me sinto invencível E o inimigo se tornando invisível Só pra lembrar que quase morreu tá vivo E por outro lado quem quase tá vivo morreu Ai meu Deus, fudeu Tô vendo o mundão se acabar Digamos que não é pra mim que você tem que olhar agora Vamos te mostrar a convivência Cê não gosta muito dela, mas dorme onde ela morre Mas de onde eu vi é diferente, bro As bris da vida é mofito Quanto mais perto só faz que não chega Mais olho gordo habita Poeta que fala da moda que passa na face e disfarça a cadência Pois eu já rimava levada flipada antes dessa parada virar uma tendência O que eu passo e repasso pra sua consciência Reflexão sem conclusão Olho no lucro, composição sem essência Eles são tímidos, cômicos, simples, fracos Sobrevivem do seu lamento rimado Eu não me lamento no verso carralho Trabalho na linha no lento processo de vida Visando a real do valor da família no justo trabalho Vampiro sugo e não se sabe, meu sangue é contaminado De flecha era ligeirão, só que o relógio é bem mais rápido Eu tratei-me de tempos, entre momentos o vento separa Os que se esconde dos que se afirmam e falam na cara Tratei-me de horizonte cinzentos Daria certeza que retornaria o trabalho se o tempo não para Epiphania, pura magia Quantos desses momentos já passarão na vida? Passaram esquinas, becos e avenidas Dúvidas que restam de pandemia é um tormento Epiphania, pura magia Quantos desses momentos já passarão na vida? Passaram esquinas, becos e avenidas Dúvidas que restam de pandemia é um tormento Amém? Amém Obrigado.